E aí Diego, tudo bem? Vamos continuar com as nossas instruções rapidinha. Ainda armamento, viu? Depois eu vou passar para a comunicação. Vamos supor que você tenha de usar armamento para destruir navios. O Maverick faz isso, só que tem um míssil próprio só para isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar um navio aqui para você ver. Isso aqui é para acrescentar navio adenaval. Vamos colocar esse patroa soviético. Ah, foi rápido, hein? Vamos dar um reconhecimento dele aqui. É esse carinha aqui. Ele está parado aqui, né? Vamos colocar... Vamos adicionar um esquadrão aqui para ele destruir tudo que é navio que tiver nesse ponto aqui. Beleza? Rapidinho? Vamos escolher a aeronave. Oh, que bom! Está aqui ainda. Essa KF-16C Broco 52. Eu acho que ele tem um armamento que eu quero, que é para antinavio. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza! Aqui, ó. Esse míssil aqui, esse bonitão aqui, é o AGM-84A. Temos um 88, só que o 88 é anti-san, que eu vou explicar no próximo vídeo. Esse AGM-84A é um míssil antinavio. Se você quiser praticar armamento para destruir alguns barquinhos, é isso aqui. Agora, toma cuidado. A maioria dos navios que estão no Falcon BMS são covetas ou destroyer. Então, esses mísseis aqui não vai adiantar muita coisa não. É só para você conhecer mesmo. Se for um navio médio, até dá, você consegue atingir. Mas, geralmente, a embarcação de navio é cheio de canhão automático. Assim que eles veem que tem um míssil chegando perto deles, fica muito difícil acertar. Mas, é só você fazer treinamento aí com armamento. Eu estava explicando no vídeo anterior. Lembra aquele negócio das quatro aeronaves, por exemplo? O que está selecionado verde aqui, é a aeronave que está aqui no layout. Vou só fazer um teste aqui para você ver. Eu tinha explicado, você pode trocar armamento das outras, né? Vamos trocar dessa última aqui, só para ficar clara aquela parte. Aqui, ó. Um, dois, três. A quarta aeronave, o que está verde, está selecionada. Vamos limpar ela aqui. Limpou, né? Essa tem armamento, essa tem armamento, essa tem armamento. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Eu acho que eu expliquei rapidinho lá, mas acho que não deu para pegar rápido, né? Você pode trocar armamento de qualquer aeronave. A vantagem é que você pode fazer várias missões com armamentos diferentes, né? Por exemplo, se tem um sensor, você trava no armamento, sua bomba acabou, ó, você manda estar a aeronave. Essa parte que entra na parte de comunicação. Você dá a ordem de pôr um ala, fazer um certo serviço, né? Por isso que é bom você ter várias aeronaves no esquadrão para executar vários serviços. Para isso, vamos ter de mexer no rádio nas próximas instruções. Valeu? Eu acho que essa parte aqui ficou rapidinho, né? Vamos aproveitar aqui, vamos tentar colocar um sun. Vamos sair aqui. Saiu, saiu. Vamos voltar aqui de novo. Vamos colocar um sun aqui. Vamos colocar um sun fudido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Deixa eu ver. Perto de uma base é melhor. Opa! Não, muito longe. Aqui tá bom. Vamos colocar um sun aqui. Soviético, senhores. É, deixa eu ver. O SA3 e o 10. Ah, o 10 é bom demais. Haha! Esse 10 aqui é o cara, filho. Deixa eu ver ele aparecer aqui. Vai, cadê você? Beleza. Vou colocar ele para cá. Esse sun. Esse sun S10, ele não te avisa, ele não te avisa quando lança os mísseis dele, viu? Quando você tá próximo dele e o seu sensor detecta que tem um site de sun, assim que você vê ele no radar, faz o seguinte, parceiro. Enfia o rabo entre as pernas e volta o mais rápido possível. Se você não tiver um mísseis anti-sun, você vai dançar bonitinho. Dá uma olhada lá no canal, se não me engano, tem um vídeo dele. É que eu não postei. Eu lembro uma vez que eu tava voando numa missão anti-sun. É a primeira vez, rapaz. Eu tava me aproximando desse cara. Eu levei um tiro na cara. Eu levei um tiro na cara, que até hoje eu tô puto, filho. Depois que eu fui descobrir que esse cara não avisa quando ele lança a missão pra você, viu? Mas vamos colocar outro negocinho em cima dele aqui. Opa! Nossa amiguinha aqui, pra confirmar, pra ele ficar no seu sensor do radar lá, pra você ver ele. Vamos colocar aí em cima aqui. Estato. S10. Olha o alcance dele, ó. 50 milhas náuticas, filho. Esse cara pega qualquer otário que dever. Aqui, olha o alcance dele, ó. E depois que você colocar o SAM e colocar o sensor pra esse aqui que você vê no seu radar, você tem que salvar aqui, viu? No DTC. Tá pedindo pra salvar, porque eu não salvei a missão ainda. Então, vamos colocar Marcos, Diego, 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 Sam. Agora sim, volta lá. Aí, agora ele tá salvando. Quando você carregar a missão que tiver dentro da aeronave, e ligar o seu radar, você vai ver esse círculo aqui, indicando que aqui tem um SAM. Agora, vamos colocar a aeronave. Deixa eu ver aqui. Vai. Não. Aqui tá perto demais, né? Não. Agora sim. Não. Deixa eu ver um negócio aqui, parceiro. Deixa eu tirar esse cara daqui de cima, depois eu volto ele pra lá. Só pra ele saber que ali tem um SAM, senão fica difícil, né? Ah, trocar a bandeira aqui, filho. Hum, é ruim, hein? Bora lá. Agora sim. Aqui, ó. Se é de. Se é de. Vamos trocar a aeronave também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse F16. Não. Não. Se eu não engano, esse aqui, F16. Deixa eu ver aqui. F16. Vamos pegar um D. Vamos pegar um F16D, bloco 52. Vamos ver aqui. Olha que aqui, a base, a base que o sistema escolheu, tá muito próxima aqui. Já tá dentro da área do SAM, né? Desculpe, assim que você decolar, você vai levar tiro na bunda. Vamos ver aqui o armamento. Aqui, ó. Ah, é de dois assentos. É um D, né? Olha o nosso míssil anti-SAM aqui, ó. Que é o AGM-88. Então, temos quatro aeronaves, desculpe, quatro aeronaves levando o armamento anti-SAM. É lógico que você pode trocar aqui, né? Eu deixei só pra ficar o resto do programa, do... Pegou o resto do... Nossa senhora, que branco. Só pra você ver como é que ficou, né? Esse aqui é o míssil anti-SAM. É uma boa arma. É como eu falei, Diego. Você tem de procurar, você se informar muito. Eu devo ter umas dez pastas cheias de informação que você vai guardando, vai imprimindo, vai colocando nas pastas pra você consultar, parceiro. Armamento, você tem de vasculhar na internet mesmo. Nos manuais do Falko tem muita coisa. Armamento é uma coisa muito estranha. Não são informação 100%, mas eu acho que deu pra você pegar um time. Como criar as missões rapidinho. Isso aqui é uma coisa simples, né? As coisas mais complexas eu nunca usei. Vou ser sincero. Eu nunca fiz uma campanha do Falko. Por isso que eu amo todos os vídeos mesmo, é só parte teórica, explicando como uso o armamento. Missões mesmo. O problema das missões é que você tem de voar com um grupo e o grupo tem de ser muito afinado. E a maioria das pessoas que voam nesse simulador é já macaco velho, filho. É neguinho que já tem seus 40 anos, porque esse simulador é velho. Eu acho que deu pra pegar essa parte aqui do Sam, né? Qualquer coisa, posta aí. Valeu! Fui! Fui!